E aí DJ, DJ, toca de novo pra mim! Agora sim, chegou a minha vez, isso aqui pode assustar vocês porque Cada vez que essa música tocar, não tem culpa se você não dançar a batida Debaixa sua mente, escassa de uma coisa diferente, inteligente, cadente Você não é um demente, então, dança com a gente Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento É hora de aumentar o volume, o que dizem não importa Não recue, sinta o swing, mexa os quadris O importante é ser feliz Viva sua juventude, seja você mesmo Não mude, vamos animar, cantar Pois o show não pode parar Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Agora sim Chegou a minha vez Isso aqui Pode assustar vocês Porque cada vez que essa música tocar Não tenho culpa se você não dançar a batida Devasta sua mente Escaça de uma coisa diferente Inteligente, cadente Você não é um demente Então Dança com a gente É hora de aumentar o volume O que dizem não importa Não reclui Sinta o swing Mexa os quadrinhos O importante É ser feliz Viva Sua juventude Seja você mesmo Não mude Vamos animar Cantar Pois o show Não pode parar Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Dança, dança, dança Dança com a gente Dança, dança, dança Não pare em movimento Legenda por Sônia Ruberti